Quem tá de frente o proibidão do rio, tem que respeitar Vem com fé em Deus amigo, vamos todos cantar Formando o vermelho, tá em todo lugar Mas vamos cantar e relembrar dos amigos Que pela facção, morreu trocando o tiro Do complexo, do alemão, não perdeu o diminho Lá da pé, o maluco, dá pra ouvir o sapinho Da favela, do lixão, não perdeu o chalinho Do dig, sem neurose, perdemos o maluquinho Da favela, pra da Kels, não perdeu o pepinho Cinco bocas, sente falta do amigo jefinho Do complexo da penha, eu vou ter que falar Saudade, safadão e meu mano, MK Do morro do sapo, não perdeu o de vidro Que era faixa preta e gostava de dar tiro E do outro lado da ponte, rolou mó trairagem Numa triste covardia, não perdeu o chumac Do outro adeus, hoje tá paz e amor Mas sente muita falta adorando o jogador Na favela do P, o babulho sempre foi doido Mas é triste tu ir lá e não ver o Zé Gordo Tudo, Ruzeral, mó saudade de Ginginho De Mofi, da Merevi, lidera o Jãozinho Furando, volando, perdo do eu legal Porque não vi pitoco, nem dança e nem moral E do parque das missões, tem que soltar a voz Não podemos esquecer do amigo playboy O chapadão chorou com essa triste notícia Quando veio o recado, perdemos o Santo Mica O chapadão chorou com essa triste notícia Quando veio o recado, perdemos o Santo Mica Dois amigos bons que não podia morrer PL, caixa d'água e de parar do GP Dois amigos bons que não podia morrer PL, caixa d'água e de parar do GP Aí, mó saudade dos amigos que se for o cumprimento do dever, mané Nós não pode esquecer, né, mano? Então nós vai ter que mandar Tons ingratos não lembram de algo ou de alguém Vem com fé em Deus, amigo, vamos todos cantar Comando vermelho tá em todo lugar Mas vamos cantar e relembrar dos amigos Que pela facção morreu trocando tiro Do complexo, do alemão, nós perdeu o de mim Lá da penha, o maluco, dá pra ouvir o sapinho Na favela, do lixão, nós perdeu o xalinho Do dique, sem neurose, perdemos o maluquinho Na favela, lá da kelso, nós perdeu o pepinho Cinco bocas, sente falta do amigo jefinho Do complexo da penha, eu vou ter que falar Saudade, safadão e meu mano, MK Do morro, do sapo, nós perdeu o de vidro Que era faixa preta e gostava de dar tiro E do outro lado da ponte, rolou mó trairagem Com uma triste covardia, só perdeu o chumac Do morro, do adeus, hoje tá paz e amor Mas sente muita falta dolando o jogador Na favela do P.O. o bagulho sempre foi doido Mas é triste tu ir lá e não ver o Zé Gordo Fui do Roseral, mó saudade de Ginginho De Mofi, da Merefe, Lideral, Józinho Fui na Novo, Orlando, peito doeu legal Porque não vi pitoco, nem dança e nem morar E do parque das missões, tem que soltar a voz Não podemos esquecer do amigo prebói O chapadão chorou com essa triste notícia Quando veio o recado, perdemos Sandro Mica O chapadão chorou com essa triste notícia Quando veio o recado, perdemos Sandro Mica Dois amigos bons que não podiam morrer PL, caixa d'água e de parar do GP Dois amigos bons que não podiam morrer PL, caixa d'água e de parar do GP Para fazer o primeiro lugar Depois do mouve revolvesse As minhas filísticas E as minhas filísticas E as minhas filísticas Иro